Bom dia, comunidade! Parachá dessa semana, Parachá da Vaca Vermelha, é o grande dogma da Torá, que nem o rei Salomão, que foi o homem mais inteligente que passou pela face da terra, conseguiu entender. O rei Salomão falou, ah, deixa eu tentar aqui. E depois ele desistiu, certo? Porque é um dogma muito forte. É o grande dogma da Torá, é a questão da Vaca Vermelha, que a gente não consegue entender como pode ser que uma vaca, um preparado feito a partir das cinzas de uma vaca, vai purificar um ser humano. Mas, os sábios falam para nós que tem muitas explicações em volta da Vaca Vermelha que nós sim podemos entender. Primeiro, por que uma vaca e não outro animal? Nós sabemos que a Vaca Vermelha, ela veio para perdoar o pecado do bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi a falta de fé que o povo teve naquele momento. A Vaca Vermelha é o máximo da fé, porque você não entende nada, é um dogma, e você se identifica com aquilo ali, então é uma demonstração de fé. E a Vaca, ela é a mãe do bezerro, certo? Igual diz o Midrash, diz o Talmud, quando uma criança vai de uma festa e suja o chão lá, então o chão, cadê a mãe dessa criança aqui para vir limpar o que ele fez? Então, o bezerro sujou o povo de Israel, a mãe do bezerro, a Vaca, ela vem limpar, vem purificar o povo de Israel. E ela tinha que ser vermelha, que vermelha é um nome que é figurativo chamado nossos pecados. Nossos pecados são chamados de vermelho, e o perdão, a pureza, a santidade é chamada de branco, certo? Aliás, é por isso que a gente costuma, no dia de um quiburro, vestir roupa branca, em sinal de pureza, em sinal de perdão, certo? Mas o vermelho é o pecado, que a Vaca é vermelha, que ela veio limpar os nossos pecados. E ela tinha que ser perfeitamente vermelha. Ou seja, todos os pelos do couro dela tinham que ser vermelhos. Se tivesse dois pelos de qualquer outra cor que não fosse vermelho, já não servia mais para ser a Vaca vermelha. Então ela fala temimar, completamente vermelho, inteiramente vermelho. Por que ela tinha que ser inteiramente vermelho? Qual o problema? Se tivesse dois pelos de outra cor? O povo de Israel, eles estavam inteiramente perfeitos quando eles receberam a Torá no Monte Sinai. Todos elevados, todos espiritualizados, todos unidos, até que veio o pecado do bezerro de ouro, e tirou essa perfeição, esse íntegro que eles estavam com Deus. Então para perdoar, eles estavam íntegros, estavam perfeitos, estavam inteiros com Deus. E ficaram fracionados, ficaram quebrados, vem a Vaca que ela tem que ser completamente vermelha para poder refazer essa reintegração do povo de Israel com a K2 Baragum. E Elazar, o procedimento da Vaca vermelha, quem tomava conta era Elazar, filho de Arão, e não Arão. Embora Arão era o sumo sacerdote, e Elazar era sacerdote, mas não sumo, até nesse momento, até o pai dele falecer. Mas a Vaca vermelha não podia ser feita por Arão, porque já que Arão teve uma participação no bezerro de ouro, então um promotor, quem que acusa o povo de Israel, ele não pode se transformar no Sanagor, no advogado de defesa do povo de Israel. Por isso que tinha que ser Elazar e não Arão. E depois, nessa mistura que era feita a partir das cinzas da Vaca vermelha, se misturava pó de madeira de cedro, que é uma árvore enorme, muito alta, junto com musgo, junto com algumas coisas que eram umas... umas coisas que dão... limos que dão no chão, né? Uma coisa bem baixinha, o mais alto se misturava com bem baixinho, com água, com a cinza, para poder purificar, para ensinar para nós que aquela pessoa que ela pecou contra Deus porque ela é muito alta, ela tem que se abaixar, ela tem que baixar a cabeça para Deus. A gente sabe, os sábios explicam para nós que o orgulho é a base de todos os pecados. Todos os pecados que nós cometemos, a base dele é o orgulho. Não, só porque Deus quer, eu vou deixar de comer aquilo que eu gosto só porque não é cachéu. Eu vou me privar daquilo ali só porque é shabat. Ou seja, quando a gente se acha muito alguma coisa, a gente acaba fazendo uma coisa contra Deus. Por isso, aqui, nessa purificação que a vaca proporcionava, tinha que ser pegar a madeira do cedro, que é uma árvore enorme, misturando com aquela bem baixinha, que é para mostrar que a gente tem que ser humilde, baixar a cabeça perante Deus, baixar a cabeça perante a inteligência de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus e o mundo de Deus. Bom dia para todos, muita saúde e somente boas notícias. Bom dia para todos, моя senhora! Obrigado.